Então vamos dar continuidade ao nosso bolo Redvelte, que fizemos, pensamos e agora vamos decorar. A tendência em bolo chantininho agora é do modelinho tie-dye. Como eu falei, a gente só pode decorar ele com o bolo descansado, né gente? Não pode ser cobrir o bolo e já vai cobrir no bolo não, ok? Ficou 12 horas para podermos fazer a decoração hoje. Vou passar aqui, vou tirar o bolo aqui, vou passar um pouquinho de cobertura para o nosso bolo segurar, né? Não escorregar, fica mais seguro assim, certo gente? Sempre lembrem desse detalhe. Pegamos o nosso bolo, encaixamos a nossa base, que é o cake board e viramos. Já estou aqui com o meu chantininho, vamos fazer uma pré-camada e cobrir como de costume. Contornar todo o seu bolo até chegarmos em cima, dessa mesma forma. Ó gente, vocês estão percebendo que eu estou alisando com a minha espátula e ainda continua algum espaço em falhos. O que a gente deve fazer aqui nesse momento? Para ficar perfeito, a gente pega mais um pouquinho do nosso chantininho e colocamos sobre essa área que está com falhas. Ó pessoal, nosso bolinho com a espátula que eu usei fazendo esse acabamento. Deixei as quinas imperfeitas para que a gente possa depois fazer as bordas com o dourado, certo? O acabamento final em cima, tá? Agora eu vou dar as borrifadas colorindo o nosso bolinho. Para ficar, o nosso bolinho ficar colorido como a tendência, né? Que é o tie-dye, ok? Eu coloco, gente, menos de um dedo da minha solução alcoólica. Um dedo. Um pouco mais finos que um dedo. E um pouquinho do nosso pó aveludado. Como minha colher é grande, eu vou pegar a pontinha da minha colher e vou botar essa quantidade aqui, tá? Ó, tá vendo? O biquinho. É o que vale o quê? Uma colher de sobremesa, né? Essa cor aqui, gente, que eu tô colocando, é a turquesa da Mix. Certo? É o pó aveludado turquesa. Dá uma mexidinha. Como eu falei a vocês, faz aquele teste. Pra ver se não escorre. Se não escorrer, tá ótimo. Outra coisa, gente, é a bombinha. Eu vou sempre usar a mesma, tá? Só vou mudar os cubinhos, certo? Porque aqui é assim, eu separo sempre a minha bombinha que eu uso com solução alcoólica das outras de pó e glitter, certo? Eu tenho sempre uma pra cada situação. Ó, gente, vamos ver se não escorre, tá? Se não escorrer, tá perfeito. Ó, não escorreu, né? Então, vamos lá, começar. Vamos virar a nossa balharina e começar. Agora, vou mudar. Vou fazer um amarelo. Como eu ensinei, né? Um pouquinho. A gente não vai usar muito, então... Vou colocar também aqui a pontinha do meu... Da minha colher nessa solução aqui. Sempre pouco, tá, gente? Porque eu vou usar um pouquinho de cada... Oxe! Um pouquinho de cada... Para fecharmos o nosso bolinho. Tá vendo? Aí, gira a balharina e fazemos a mesma coisa. Trocamos a cor. Gente, como eu falei a vocês, né? Fizemos o nosso efeito tie-dye. Porém, agora eu vou botar um pouquinho na geladeira. Para que essa estrutura aqui, que ficou as quinas imperfeitas, fiquem mais firmes. Para a gente voltar e pincelar com o dourado. Ok? Voltei aqui. Terminar o nosso bolinho com o efeito aqui nessa quina imperfeita. Que é aqui a partezinha de cima. Onde eu vou colocar o nosso pó dourado. Da Fab. Certo? Com a nossa solução alcoólica. Certo? Vai ser uma pastinha, na verdade, que eu vou fazer. Uma misturinha dos dois. Coisa pouca. E com a ajuda desse pincel. Um pincelzinho mais molinho. Eu vou fazer esse acabamento nele todo. Certo? Aqui eu tenho o meu bolinho, gente. Com efeito, como eu falei, né? Com esse colorido aí que a gente chama... É o efeito tie-dye. Né? E juntei com o wave cake. Que é essa textura ondulada. Certo? Pastoso, tá vendo? E com a ajuda da nossa... Bailarina, a gente vai fazendo os contorninhos, tá vendo? Coisa simples, gente. Fácil. Lógico que tem que ter uma coordenação, né? Pra poder... Ajudar aí. E uma bailarina, gente. A bailarina é tudo. Então tá aí meu bolo. Com efeito tie-dye. Com textura ondulada com efeito de wave cake. E com as esquinas imperfeitas banhada de dourado. Certo? Agora vamos receber o nosso lindo tóperes pra dar todo o glamour do bolo. Vamos procurar o lado mais bonito do nosso bolo, tá? Vou deixar isso aqui. Pra eu poder botar também a minha logo. E vamos começar a colocar nossos balões. Pronto, gente. Olha que lindo. Já ficou o nosso bolo. Perfeito, né? Fica a coisa mais linda. Estou colocando os bolinhos da rede velvet. Pra... Dar todo aquele charme, tá, gente? Se bem que ele já tá lindo do jeito que está. Melou aqui um pouquinho. Então, gente. Ainda melou aqui, não foi? Mais tem nada não. Ó, a frente vai ser essa, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Que, por favor, se inscrevam no meu canal. Deixem o seu like. Se quiser fazer alguma pergunta, deixe nos comentários. Certo? E toda segunda e sexta estarei aqui pra gente fazer lindos bolos decorados, personalizados, temáticos, enfim. Certo? Então, até a próxima. Tchau, tchau.